Música Que sabe hoje meu afeto em canção É a poema escrito em verso de louvor Um canto novo brota em cada coração É o teu hino e não tecido de amor Herência querida, meu Guaraí As estradas são atalhos pra o teu senho No jaral, agaldeixo vou cantando E assim do carreteiro nós ouviu O Guaraí ao saladeiro vou olhando Teus campos dormiram a ceiba do amor No Guarani, Bahia nasceu No Guarani, Bahia nasceu No Guarani, Bahia nasceu No Guarani, Bahia nasceu No Guarani, Bahia nasceu